Seja para o trabalho ou para o lazer, o computador vem se incorporando cada vez mais nas nossas vidas. Não se pode negar que já dependemos dele para muitas coisas. E no Rarsoft você encontra o que precisa para ficar em dia com o seu computador. Para isso, você conta com a ajuda do João e do Brown, esses figuraços ainda, em parceria com o professor Ciro. É isso aí, Ayrton. E hoje eles vão mostrar uma matéria que eles fizeram sobre o Twitter. E hoje o Ayrton tem matéria para a gente. É isso, Ayrton? É isso aí, mais um aplicativo de utilidade para quem gosta de converter seus vídeos para o DVD. Então a gente vai apresentar o ConvertX do DVD. E dicas de games para PC, Anderson Cardoso. Hoje a gente vai apresentar aí o Scores Garbis. Scorigasme. É um negócio meio doido. Ela engasga. A gente está engasgando para falar, né? É um negócio meio maluco colorido. É isso aí, pessoal. A Informática está aqui na sua TV. O Rarsoft está apenas começando. O Rarsoft está começando. Sejam bem-vindos ao Rarsoft. Rarsoft. O programa que processa conhecimento e atualiza você. Então, vamos ver qual é a dica do Ayrton para essa semana. Uma matéria, Ayrton. É isso aí, o ConvertX do DVD. Confira aí. Olá, pessoal de casa. A dica de hoje é para aqueles que adoram gravar vídeos no computador. Então, nós vamos apresentar um programa chamado ConvertX do DVD. Que é um aplicativo pago, mas que vale a pena. Vamos conferir. Então, uma das principais características do ConvertX do DVD é que ele trabalha principalmente com uma tela só. E através dela eu posso gravar um, dois, três, quatro filmes em um único DVD. Apenas com a tela principal. Posso gravar clipes. E ele faz toda a conversão, toda a parte de menu automaticamente. Sem que eu precise me preocupar com termos técnicos e configurações. Então, vamos lá. Então, vamos clicar na opção aqui, adicionar. E vamos copiar esses três vídeos que eu baixei do YouTube. São três trailers de filmes em HD, para ficar com uma qualidade boa. Então, selecionamos os três. Clicamos em abrir. E ele já carrega aqui para mim. Então, como eu posso ver, ele tem essa opção aqui, que eu tenho as configurações do menu do DVD. E uma opção aqui para cada vídeo. Então, além de ele fazer essa conversão automática, se eu quiser, eu posso ter configurações individuais para cada filme. Por exemplo, legendas individuais. Eu posso ter um áudio individual. Então, tudo isso ele faz automático para mim. Então, na primeira opção, modelo em uso, é o modelo do meu menu principal. Então, ele traz alguns aqui. São menus simples que não permitem realmente muita configuração. Esse é um ponto que ele peca. Mas, compensa na agilidade e na qualidade do trabalho final. Vamos pegar esse menu aqui. Padrão menu simples. Clicamos em aplicar. Ele já traz aqui na pré-visualização para mim. Ele trouxe uma barrinha para cada filme. O nome do disco. Artsoft. E aqui no parâmetros do menu principal, também. Ok. Então, rapidamente, já criei o meu menu principal. E aqui eu tenho as configurações para cada filme. Como eu falei, caso seja um arquivo dublado, com áudio, ele vai habilitar aqui para mim as faixas que eu tenho. Por exemplo, um arquivo MKV, que eu já tenho embutido uma ou duas faixas de áudio. A mesma coisa com as legendas. Se eu tiver o arquivo de legenda também, seja ela separada ou não, ele automaticamente vai detectar no meu arquivo e vai listar aqui para mim. Então, aqui eu tenho o tamanho desejado. Ele já me diz aqui, DVD 5. Eu posso configurar para um DVD 9, que é de 8 GB, caso eu queira uma qualidade um pouco melhor. Ou queira colocar 4 ou 5 filmes em um único DVD. Feito isso, eu basta inserir uma mídia virgem dentro da minha gravadora e clicar em converter. Ele vai fazer a conversão e no final ele vai gravar o vídeo automaticamente. Então, clicamos aqui e ele vai fazer aqui, vai mostrar quanto que ele está renderizando. Ok, então ele já fez a conversão. Então, vamos ver como é que ficou o meu DVD. Vamos botar para rodar. Então, eu vou reproduzir ele aqui no Media Player. Então, essa foi a tela que ele criou. Então, eu vou reproduzir um dos vídeos aqui. Traz o nome do arquivo de vídeo. Eu poderia ter alterado as configurações. E caso houvesse alguma configuração especial como uma nova faixa de áudio ou uma legenda, ele apareceria aqui. Então, eu vou botar o play. E ele inicia o filme. E aí Como você está aqui? Fires escape. É 20 estrelas. O doorman está intimida. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Você conhece o outro o cara? Não, mas nós vamos. Esse cara usa uma mask como um outlaw. Eu acho que ele está tentando fazer algo que talvez a polícia não possa. Não pode? Não. Então, ok. Vamos voltar para um outro vídeo. Eu não vou voltar para um outro vídeo. Eu não vou voltar para um outro vídeo. Bom, pessoal. Então, esse foi o Converte X do DVD. Apesar de ser um programa pago, cujo valor da licença custa em torno de R$ 100, com certeza vale o preço. Para quem gosta de gravar seus DVDs, quer manter uma boa qualidade e a facilidade, então vale a pena. Até a próxima. Valeu, Ayrton. E se você quer rever alguma explicação do Hardsoft ou alguma matéria que achou muito interessante, mas não entendeu muito bem, é só acessar o site do Hardsoft, www.hstv.com.br e clicar no link Programação. Lá você vai encontrar as edições anteriores e pode rever quantas vezes quiser. Os games do Anderson, as dicas do Ciro, as matérias que eles fazem, o Ayrton também as matérias, que nem essa de hoje. Beleza? Bom, e agora vamos para um breve intervalo, mas o Hardsoft já volta. Não saia daí. E aí E aí E aí